Olá, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou a Kel Gomes. Eu sou o Antônio Tinoco. Em foco, o Enigma do Outro Mundo. Neste podcast, vamos falar sobre o Enigma do Outro Mundo, filme dirigido por John Carpenter em 1982, um marco do cinema de horror na década de 80 e um marco dos efeitos especiais. A gente vai falar aqui sobre todos os aspectos que tornam esse filme tão querido pelos fãs do gênero, não só no horror, mas também na ficção científica e como que ele é até hoje, um filme muito impactante visualmente. Parece que é realmente algo que foi criado como uma obra de arte, eu diria. Então a gente vai falar sobre esse filme e estamos aqui reunidos mais uma vez com o Antônio. O povo estava com saudades, né? Estava com certeza, nós também. Foi um ótimo convite porque é um dos meus filmes favoritos desse gênero, terror, ficção científica, talvez seja o favorito. E do Carpenter também, um dos melhores, com certeza. John Carpenter, que é um diretor que tem, principalmente nessa época, ali nos anos 80, fez vários clássicos, né? A gente pensar aí em... Ele é muito subestimado, né? Demais, né? Muito subestimado. Que é incrível, né? Até hoje. Porque o diretor que fez Aventureiras do Bairro Proibido, Fuga de Nova Iorque... Eles Vivem... Eles Vivem, né? Um filmaço... A Bruma Assassina, assim, você fala... Nossa, né? O Príncipe das Trevas... E que é também um cara foda pra música, né? Sim, sim. Halloween. Vamos combinar. Halloween, né? Nossa, é. Filme que não acaba, só clássico. E é um cara que tá aí na ativa até hoje, infelizmente, não dirige mais, né? Já tem, acho que uns 10 anos desde o último novel que ele dirigiu. Mas continua trabalhando como produtor, quadrinista também, né? É um cara que tá aí envolvido com a cultura pop, né? Até hoje fazendo coisas mais geniais. Mas acho que até essa questão dele ser subestimado tem a ver com o próprio preconceito do gênero também, né? Que eu acho que muita gente pensa ou já pensou sobre terror como algo menor, assim. Então eu acho que como ele desde sempre escolheu essa linguagem pra trabalhar, acho que ele acaba pegando disso, sabe? Ele sofreu com isso também, assim. Porque acho que talvez agora, né? A gente até já discutiu sobre isso, assim, que existem as pessoas que falam em pós-horror, meta-horror. Mas na verdade tá falando de horror, que sempre existiu, né? E que aí cria-se esses novos termos pra dizer como se fosse algo maior, mas é horror, né? É, se você pegar alguns filmes do Carpeter ali, eles são bem nessa coisa do pós-horror, né? Sim. O Príncipe das Trevas, por exemplo. Ah, e a crítica social. Não tem nada de filme, né? Que as pessoas falam assim, ah, esse é um filme de terror, basicão e tal. Não é. Filme sofisticado, né? Muito, muito. Eu achei... Eu não tinha visto Enigma de Outro Mundo. E eu achei super sofisticado. Sim, aqui também, né? Tem... E essa coisa, assim, de... Exatamente pela sofisticação, talvez tenha essa dificuldade também, sabe? Lá, nos anos 80, de captarem isso, né? É, apesar de ter um gore, né? Ter uma coisa ali mais da violência explícita, ainda assim, eu acho que tem uma carga ali mais contemplativa, né? E de um ritmo próprio que as pessoas poderiam associar hoje ao que é feito aí, né? Nesses filmes que eles chamam de pós-horror, né? Mas, enfim. Antes da gente entrar, né? Pra valer aqui na discussão, só mesmo aqui alguns recadinhos das nossas redes sociais pra você que acompanha o Cinematório ficar por dentro de todas as novidades do nosso site, né? Então, procure lá por Cinematório no Instagram, no Facebook e no Twitter pra acompanhar não só os nossos podcasts, mas também as críticas, notícias, coberturas de mostras e festivais. E além das redes sociais, a gente deixa aqui também o convite pra você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo através da qual você nos ajuda a produzir mais podcasts, mais conteúdo e manter o nosso site no ar, né? Pagar aí o servidor pra hospedar os arquivos e tudo mais. O chamado pagar boletos. Então, entre lá no link que está na descrição desse episódio e também na home do nosso site. Tem o banner lá, então você clica, conhece o projeto e também as recompensas, né? O que a gente oferece pra quem se torna um padrinho ou uma madrinha do Cinematório. A gente tem newsletters exclusivas, você pode votar nas pautas dos nossos podcasts. Inclusive, este podcast foi escolhido pelos nossos padrinhos e pelas nossas madrinhas, né? A gente fez lá uma enquete com cinco filmes e o Enigma do Outro Mundo foi o mais votado, né? Um especial de horror pra esse mês de outubro. Então, você pode escolher, você pode votar e definir também quais serão os próximos filmes que a gente vai analisar aqui no Enfoco e também no De Volta para o Sofá, que é o nosso podcast dedicado a filmes dos anos 80 e 90 que não são como o Enigma do Outro Mundo, né? São filmes mais de sessão da tarde. O Enigma do Outro Mundo nunca passou na sessão da tarde. É, sofisticação, acho que não é a palavra. Bom, vamos entrar em discussões sobre sofisticação de filmes de sessão da tarde, porque tem alguns ali que são sim sofisticados, Raquel. Tá bom, tá bom. Mas, deixemos isso pra outro momento. Vamos então agora falar sobre o Enigma do Outro Mundo. Enigma do Outro Mundo. Aten humanidade do Outro Mundo. Enigma do Outro Mundo. 12 men que apenas descobriu algo. Por 100,000 anos, eles foram buriedos na esva e nema. Agora eles encontram um lugar de vivo. Inse, onde ninguém pode ver, ou ouvir, ou sentir. Eu sei que eu sou humano, mas alguns de vocês ainda são humano. Essa coisa não quer se mostrar, quer se esconder em uma imitação. Vai lutar se tem, mas é vulnerável no aberto. Se nos levar, e não tem mais inimigos, não tem ninguém para matá-lo. E então é um. Vocês vão ouvir Gary? Eu posso matar uma dessas coisas! Eu posso matar uma dessas coisas. Aquel começou falando sobre o filme ter sido subestimado por estar nessa chave do horror. A gente comentou aqui sobre ele não ter... O próprio Carpenter ser um diretor subestimado, não ser tão valorizado como devia. E se a gente voltar ao ano de 1982, quando O Enigma do Outro Mundo foi lançado, a gente tem uma concorrência muito injusta que o filme teve nos cinemas. Porque ao mesmo tempo em que ele estava em cartaz, também estreava ET, O Extraterrestre, de Steven Spielberg. Também um filme sobre um alien. Que é o polo oposto, né? Total. E tem um documentário muito bom que acompanha o DVD do filme. Aliás, o documentário é praticamente um filme também. Tem uma hora e vinte de duração, com depoimentos de toda a equipe, os atores e tudo mais. E o Carpenter comenta que, naquele momento, as pessoas estavam mais propensas a gostar de um filme como ET e ficarem meio receosas de algo como O Enigma do Outro Mundo. Por mais que fosse para públicos diferentes, é um filme muito pessimista, né? Muito. E a forma como ele termina, então, assim, é algo aterrador, né? Então, ele se tornou mais cultuado com o passar do tempo, né? Ele não foi um sucesso de bilheteria, mas com o passar do tempo ele foi sendo revisto, acompanhado e virou esse filme cult. Hoje, eu diria que ele está num momento, assim, muito, muito propício para as pessoas abraçarem o clima que ele constrói, né? Porque é muito atual. Se a gente for pensar em metáforas do que tem ali, depois a gente entra mais especificamente nisso. Mas eu acho que hoje, particularmente, ele está bem mais atual do que na época, o que é um... Ao mesmo tempo, diz sobre a temporalidade desse filme e também diz muito sobre os nossos tempos. Com certeza. O original também era muito atual para a época ali, né? Que era... Foi em 1951, se não estou enganado. Sim. E chamava O Monstro do Ártico, né? É. E era outra pegada completamente diferente, porque O Enigma de Outro Mundo, ele foi baseado num conto, né? E um conto de ficção científica e tal, que muita gente admira. E na época, em 1951, o Howard Hawks, que aparece meio que não acreditado como diretor do filme, mas ele deve ter dirigido ali parte, segundo o Carpenter e tal. Ele não tinha orçamento para fazer essa coisa que se transforma, esse alienígena que vai virando mil coisas, né? Então, eles pensaram em algo completamente diferente, que era um negócio de homem vegetal, basicamente. Uma ideia super louca, né? Mas que também tratava um pouco ainda de desconfiança ali, um pouquinho, né? E aí, estava um pouco naquela época dos invasores de corpos, né? Sim, sim. Tem toda aquela discussão, macartismo, né? De, tipo, gente que, tipo, está dedurando outras pessoas, né? Então, assim, filmes são reflexos da época que eles foram feitos, né? E do Carpenter também, tinha toda a discussão de AIDS, estava ganhando força, né? Naquela época, assim, será que eu confio em tal pessoa? Tem uma cena clássica do filme, que é aquela de tirar o sangue de cada pessoa e ver com a agulha quente quem que está contaminado ou não. Então, assim, também é um filme que fala muito sobre essa época e, infelizmente, como o Renato falou, ainda é muito atual, né? Principalmente nesses governos aí de extrema-direita que a gente está passando. É, e ele também estreou junto com Blade Runner, né? Que foi outro filme que, só com o tempo, que conseguiram, assim, dar esse valor, assim, de significados e tudo mais. E eu achei interessante, porque eu li que foi no mesmo dia, inclusive, que ele estreou. E essa coisa da desconfiança, ela acaba sendo atemporal, assim, porque é com o desconhecido, né? É com aquilo que você não consegue identificar, não consegue ler, não consegue categorizar. Então, de certa forma, esse tema em si, da desconfiança, da paranoia, isso pode ser atualizado de diversas formas, assim. E o filme do Carpenter, eu acho que é o que ele tem de melhor, assim, é exatamente te colocar junto com os personagens na desconfiança. Porque você não tem um herói ali. Geralmente, ela é, assim, um herói, né? Alguma pessoa que você vai confiar cegamente, mas você não consegue confiar cegamente em qualquer dos personagens. Você sempre está desconfiando. Por mais que tenha o Kurt Russell, né, como uma referência, você também desconfia dele. É, total. Então, está todo mundo no mesmo barco dessa desconfiança. Está todo mundo sob essa sombra. Então, isso é muito bacana. E eu vi que o livro se difere nessa questão do monstro não ter forma. Porque no livro ele tem. Ele, inclusive, no conto, né? No conto, ele tem uma forma específica. Que é uma forma até curiosa. Porque é azul, com três olhos vermelhos. Ele também se transforma, mas ele tem a sua forma, sabe? Ele não é abstrato, como nesse filme. E eu achei bem curioso, porque é um conto que não foi lançado no Brasil, assim, não foi lançado em português. E aí tem uma editora, chama Diário Macabro, que ela está lançando. Foi em julho. Eles fizeram um programa de financiamento coletivo, né? Um financiamento coletivo. Olha aí, precisamos apoiar os financiamentos coletivos. E eles conseguiram, através disso, lançar essa publicação. Então, pela primeira vez, eles vão lançar e trouxeram para o Brasil essa novela que é de 1938. E o que eu achei curioso é porque esse conto que você citou, ele é uma parte do que eles vão lançar. Porque, na verdade, um pesquisador da obra do autor, que é o Campbell, ele conseguiu descobrir mais material que, na verdade, tinha a ver com esse conto. Então, é como se fosse um material maior. E aí o Campbell transformou num conto para ficar menor. E aí eles vão lançar esse material extenso. Então, é uma leitura extensa para além do conto, assim. É como se fosse a história maior mesmo, assim. E eu fiquei bem curiosa. Eu queria ter esse livro porque eu achei a história, sabe, fantástica, assim. O John Carpenter conta que ele via o filme original quando criança e ficava absolutamente assustado quando o monstro aparecia. E quando a gente revê hoje, tem um aspecto mais do Frankenstein do que qualquer outra coisa. Mas são as melhores partes, né, Antônio? A hora que o monstro aparece. São poucas, mas são as melhores, né? Aparece umas três vezes, eu acho, só. E é bem de longe, né? Nunca... Acho que só um momento que é mais perto. A hora que eles abrem uma porta e o monstro está lá. Insusta, né? Mas, na maior parte do tempo, ele está mais afastado a si mesmo. O que é bom para o filme, né? Porque, provavelmente, eles não tinham recursos para criar um monstro como o Carpenter teve para poder fazer toda aquela maravilha. Mas tem cenas muito impressionantes, né? Sim, sim. Tem uma cena que envolve fogo deles tentando queimar o monstro principal, que assim, você fica vendo, cara, o dublê ali dentro deve estar sofrendo muito, porque toda hora estão atirando coisa com fogo nele, sabe? É impressionante. Sim, sim. E se a gente pensar, né? A distância entre os filmes, de 51 para 82, um pouco mais aí de 30 anos, depois de 82 para 2011, que é quando foi lançado o prequel, né? Também tem mais 30 anos, né? Então tem essa coincidência temporal aí entre as versões dessa mesma história baseada nesse singelo conto, né? Que virou toda essa coisa. E o que é legal de perceber é que cada filme é diferente, né? Cada um tem as suas particularidades. Esse de 2011, ele é uma história que se passa antes, mas ainda assim ele faz várias homenagens, tanto ao filme do Carpenter quanto a esse de 51, produzido pelo Hawks. E ele vai criar uma outra história ali para poder contar o que aconteceu antes, né? É um filme que vale mais como um adendo, uma curiosidade mesmo para quem é fã, porque ele não é, não chega nem perto de ser tão bom quanto o do Carpenter e eu diria que não é nem tão bom quanto o de 51, que apesar de ser um filme datado, tem uma coisa alarmista ali também, né? Vigiem os céus, porque os aliens podem estar chegando a qualquer momento, né? É, é uma inocência bem década de 50. Tem um negócio ali que ficou realmente bem datado, mas ainda assim é um filme que eu acho que é consistente para a época, que ainda retém muito desse charme, né? De ser um filme ali dos anos 50 e tudo, então acho que para quem é fã de ficção científica sempre vale a pena voltar a ele. Mas esse de 2011 é algo que vale só mesmo como curiosidade mesmo e faz essa homenagem aí, mas não chega nem perto aí de ter, causar qualquer tipo de impacto, né? Pelo menos não desrespeita, né? Porque tem uns que desrespeitam às vezes. Isso que é foda, né? Quando acontece. Mas o roteirista do filme de 82, o Bill Lancaster, ele foi muito feliz na forma como ele desenvolveu esse roteiro, porque ele manteve algo que o Carpenter comenta a respeito do conto, que é esse clima de Agatha Christie, né? De ter esse clima de desconfiança e as pessoas, cada uma sendo eliminada aos poucos, né? Então tem também algo de slasher ali no filme, se a gente for parar para pensar, desse grupo de pessoas que tem um monstro indo atrás delas e eliminando uma por uma, né? É. Eu acho que vem muito a desconfiança, o desconforto que o filme gera. E por isso que eu também acho que gerou muito desconforto ali na década de 80, porque eu acho um filme bem desconfortável. porque ele tá te mostrando pessoas que estão ali indo uma contra as outras e não é sempre o alienígena que tá fazendo todo aquele caos e gerando toda aquela paranoia, né? Não, são pessoas no pior, no extremo, né? Na pior das condições, elas se revelam como elas verdadeiramente são, né? Então, eu acho bem desconfortável por isso, assim, como se você tivesse se vendo ele na tela como que você agiria numa situação como aquela, né? E nunca é bom encarar como que é a sobrevivência em si, né? É sempre bem ruim, na verdade. É. E eu falei, né, que tem esse elemento de slasher ali, mas pensar que os slasher são mais conhecidos por ter mulheres, que são as vítimas, e aqui só tem homem. Mas no original tem, né, duas personagens femininas, e depois, nesse de 2011, a protagonista é uma mulher, né, que é a vivida pela Mary Elizabeth Winstead. É, e nessa questão de isolamento, eu acho interessante que o cenário é um personagem também ali, né? Como que essa ideia de estarem presos, né, com nevasca atrás e tal, e sem poder sair dali enquanto tá tudo acontecendo, né? Isso vai gerando uma claustrofobia ali em você e nos personagens, né? Sim. Eu acho que o Clarpet, ele consegue explorar isso muito bem, sempre isolando, assim, os personagens. Essa coisa de ser tudo branco, né? Tudo branco. Essa coisa gelada, assim, também dá uma... sei lá, te coloca num outro espaço, assim, uma coisa diferente. Parece que você tá mesmo num outro planeta, até. O isolamento se torna maior, por ser uma paisagem a qual você não tá tão acostumado a estar, assim. Revela ainda mais a fragilidade humana, né? Que é péssimo numa condição onde você tá sendo atacado por um alienígena, né? Eu gosto como ele apresenta os personagens sem ser didático demais, né? Ele vai indo em cada um, você conhece as características deles, sem ele ficar criando. Primeiro, são todos muito opacos, né? Não tem uma história de cada um. Você começa o filme e termina sem saber quem que é o McRady, a não ser pelo que ele faz durante o filme, né? Se você pensar que é um filme da desconfiança, isso faz muito sentido, né? Porque é justamente pra você desconfiar de todos também. Então, o cara que é o médico, o cara que é o mais velho, né? Que é o segurança, o outro que é o que cuida dos cães, né? Você não tem informação nenhuma sobre eles. Então, a partir do momento que tem esse monstro ali que imita as formas humanas e as formas dos bichos também, você não sabe quem que pode estar ali, na verdade, não sendo mais a própria pessoa, mas já sendo o monstro transmutado, né? Isso é fundamental, né? Você não conhecer a fundo quem são essas pessoas. Mas você identifica, né? Eu acho que ele consegue trazer pra você características que não deixam você perdido durante o filme. E isso a gente tá falando de um elenco de doze personagens, né? Que eu até fiquei pensando depois, porque além de a gente fazer essa ligação clara e direta com o monstro do Ártico, né? O filme original, eu fiquei pensando também em Doze Homens e Uma Sentença. Se pensar que é um filme também claustrofóbico, que tem doze homens ali, e também tem uma coisa da desconfiança o tempo inteiro ali, uma... Você ter um grupo homogêneo e você ir reduzindo uma a uma, né? A opinião daqueles. Claro que eles não estão morrendo, mas eles estão passando por transformações e até chegar num... Numa única... Um único veredito ali, né? No caso. Eu gosto muito também disso, de não falar muito dos personagens, assim. Que acho que contribui total com a desconfiança. E, assim, inicialmente você pode até pensar a Kurt Russell, né? O protagonista, assim. Você já tá... Você já vai meio nessa direção. Mas o próprio Carpenter, ele dá um jeito de enganar o espectador, né? Quando ele tem aquela cena que eles encontram a roupa, né? Do personagem do Kurt Russell na neve e tal. E aí um dos personagens acha que não. Será que ele tá infectado ou não? Então aí você já começa a duvidar da pessoa que você achava que era o protagonista, né? Então você começa a duvidar de você mesmo ali no filme. Ele te tira o chão total. E a desconfiança é generalizada, né? Não tem um herói ali que você pode... Ah, não. Esse aqui eu confio e ele tá salvo. Até o final, né? O filme... Até o final. Até o final. Você não sabe ali quem que tá infectado ou não, né? Então é muita habilidade de enganar o espectador. E você gosta de ser enganado nesse processo, né? Sim, sim. E eu acho que são 13 atores. Porque eu dou um Oscar pro Cachorinho. Que me aparece no início do filme. Sendo perseguido pelos noruegueses. Porque, gente... Que cachorro é aquele? Sabe? Porque, assim... O Carpenter filma muito bem, né? Porque coloca bastante, assim, o olhar dele. Na característica, sabe? Do corpo. De como ele tá andando. Do que ele tá fazendo. Aquilo, pra quem gosta de cachorro. Sabe como é que é? Já saca direto o que... Sabe? Quando vê aquele cachorro, já sabe. Tem alguma coisa errada ali. Isso eu achei massa, assim. Porque... Aparentemente, os noruegueses são uma ameaça, né? Eles tão vindo ali. E tentando matar esse cachorro. Só que aí... Você percebe que não. Na verdade, a ameaça é o cachorro. Né? Não são os noruegueses. Mas quem eles acabam... É... Eliminando são os noruegueses. E aí tem essa coisa da incomunicabilidade também. Porque a gente não sabe o que os noruegueses tão falando, sabe? Quando eles tão falando na língua deles. E os norte-americanos ali também não sabem. Então... Fica aquela coisa assim. É mais um desconhecido, sabe? São seres humanos também. Que tão ali se aproximando. Mas se aproximando de uma maneira hostil, né? E aí, naquela incomunicabilidade toda. Eles acabam eliminando uma ameaça. Que não era a verdadeira ameaça, né? E acolhendo o cachorro. Que era o que trazia o enigma. É. E eu achei esse cachorro ótimo. Porque eu falei... Caramba, gente. Muito bom, assim. Ele é muito bom. É... O Carpenter... Não. O Carpenter não. Na verdade, o ator que faz o... O... É o Clark, né? Que é o que cuida dos cães. O Richard Mansur, se eu não me engano. Ele conta nesse documentário que tem no DVD. Que o cão, ele... Que eles escolheram pra fazer esse personagem. Ele era meio lobo e meio cão mesmo. Ele tinha... Ele não era simplesmente um descendente dos lobos. Ele tinha uma parte ainda... Ele tinha uma parte lobo. Lobo, então. Então, ele tinha uma coisa no set. Que, em determinados momentos, ele... Fazia aquele olhar que ele faz no filme mesmo, sabe? Aquilo é mais rico. No set, de repente, ele ficava, assim, com o olho... Meio desconfiado, assim. E aí, eles falaram, né? Os caras que treinam os cães e tudo. Falaram pra ele assim. Olha, quando ele ficar assim... Você, tipo, tenta acalmar, né? Ele, assim, pra ele ficar mais relaxado. Não é que ele vai fazer alguma coisa, não. Mas, tipo, tenta... Né? Só dar uma acalmada nele ali. Fantástico. Fantástico. No lugar mesmo. E a cena no canil também, sabe? Quando ele entra no canil. E ele entra e faz essa posição de que... Sabe? Tem algo errado. Ou eu vou atacar. Assim, você não sabe muito bem o que vai sair dali. Ele tá enxergando alguma coisa? Ou ele tá sentindo alguma coisa? É, a primeira impressão que eu tive é que ele tava enxergando algo, assim. E os outros cães lá, né? Tranquilos. E aí, de repente, tudo modifica, assim. Eu achei aquela cena muito bem construída. É, porque até então, você fica meio desconfiado ainda do que tá rolando. Você não sabe, na verdade. Porque até ali, nesse momento que ele entra no canil e ele vai se transformar, eles já tinham pego aquele cadáver, né? Que é maravilhoso, né? Muito. Com o rosto, assim, dividido em dois. Aquilo é uma obra de arte, né? Uma escultura. É, pra mim é. Total. Aquilo é incrível. E lembra, me lembram muito, porque parece tanto derretido. É. Me lembrou dali, sabe? Sim, sim. Essa coisa surrealista dos relógios derretidos. Me lembrou demais. Aquilo é impressionante. E ali eles já tinham feito aquela autópsia, né? Que é até uma cena que você fica pensando. Pô, eles não estão tomando cuidado nenhum. Não tem máscara e tal. O médico legista lá tá com, tipo, um cotonete, né? Uma coisa assim. Ele põe o treinador. Que isso, gente? Aí você já desconfie. Pô, agora o... Já tá todo mundo infectado. O negócio já tá aí dentro. Não tem mais jeito. Mas aí que vai mostrar que o cão realmente ele tava... É, o... Tava nele, né? Chegou com ele ali, né? Independente de qualquer outra coisa que veio depois. E aqui a gente tem que dar, né? Os créditos a esses caras que fizeram os efeitos especiais. Porque a gente fala, né? O filme do John Carper teve tudo. Mas, olha, honestamente, aqui a gente tem que realmente dividir a autoria do filme. Principalmente com o Rob Bottin. Sim. Que é o criador, o mestre ali por trás de todos esses monstros, né? Dessas criaturas e os efeitos de maquiagem. Ele tava ali no começo da carreira. Já tinha trabalhado com o Carpenter em Abruma Assassina. Tinha feito alguns outros filmes também. E o Carpenter chamou o Rob Bottin pra poder trabalhar nesse filme com ele. E é algo, assim, incrível, né? Porque ele participou desde o Storybird, pra poder dar a visão de como ele queria as criaturas, né? E tudo. Até o momento de estar no set e filmar ali tudo. E você vê nos Storybirds, você vê, inclusive, que o enquadramento é o mesmo, né? O Carpenter pegou exatamente como tava ali, muitas das cenas, e depois filmou baseado naquilo. Então, você tem que dar o crédito, né? De autoria pra ele também. O Carpenter até fala que muitas coisas que ele sugeria, ele falava, será que vai dar certo? Ele ficava desconfiado também, se ia ou não rolar. Mas ele falava, ah, vou confiar nesse garoto de vinte e poucos anos. E aí o resultado é o que a gente viu aí na tela, né? Ficou incrível mesmo. E o Stan Winston, né? Que também é um dos caras mais fodas aí na área de efeitos especiais, ele também participou nessa cena do canil, né? Do cachorro transformando ali no monstro. Mas só nessa cena. E ele conta que foi uma coisa assim, que ele nem tava no projeto original, mas o Rob Bottin chamou ele porque ele tava, assim, sobrecarregado de trabalho, não dava mais conta de fazer nada. E passou pelo menos essa parte pra ele ajudar, né? E aí eles criaram aquela marionete, né? Com a parte animatrônica pra poder fazer... Que é outro gênio também, né? Que é outro gênio também, né? Que também é incrível, né? Ele fez. Estão, estão, né? Referência absoluta. Deu a louca dos monstros que a gente gravou recentemente. É. Eu, assim, pra mim, foi incrível isso. Cada boneco ali é um negócio, assim, de, igual você falou, de artes plásticas mesmo, sabe? E eu fiquei pensando, assim, que eles conseguiram associar o grotesco com o surreal, sabe? Com, ao mesmo tempo também, com essa coisa do disforme. Eu acho que brinca muito com isso, assim, dessa dualidade, sabe? Do que que é humano, o que que não é, o que que é feio, o que que é... Enfim, eu achei incrível, incrível. E é isso que eu acho também muito interessante, dessa questão do monstro, ele não ter a sua forma de monstro. É. Ele é isso, é uma mistura do que ele tá se transformando. Ele, na verdade, é a transformação, ele é um processo. Ele não tem uma forma, né? Assim, isso eu achei genial. E também a ideia do Rob Bottin. Ele que deu essa ideia do monstro não ter uma única forma dele ser essa mistura de outras criaturas que ele foi absorvendo, inclusive em outros planetas. Exatamente. Tanto que, durante o filme, ele se transforma em alguns monstros, né? Aquelas bocas gigantes, né? Aqueles dentes enormes. Aquelas garras. Tem umas garras, tem umas, uma espécie de, não sei, de... Tentáculo. Isso, de tentáculos, tentáculos enormes, assim, que, né? Vão, assim, tomando conta do ambiente. Então, olha tudo ao mesmo tempo. Você percebe as referências de outros bichos ali, né? É. Que é isso, é essa mistura. Ele vai pegando e se transformando em outras coisas. E, ao mesmo tempo, ele pode se passar por um ser humano, por exemplo. É. E, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa do disforme, ele também pode ter a forma humana e se passar por qualquer um. Então, isso, assim, é uma das coisas que mais poderia nos aterrorizar mesmo. Porque, né? Como que você vai identificar uma coisa dessa, assim? Como que você vai se proteger de uma coisa dessa? É. É um dos meus monstros favoritos, assim. Se eu não vou pensar em... Os monstros do cinema. Eles são incríveis. Eu me lembro que eu tinha um álbum de figurinha de monstros, quando eu era moleque. E esse, cara, eu ficava assim, cara, incrível isso. Eu tenho que ver esse filme. Na época, eu não tinha visto ainda. Porque era uma coisa, assim, cara, como que pode, né? Que bicho mais estranho, né? Era muito expressivo, né? Era muito expressivo, assim. E aí, eu tenho, inclusive, o Action Figury, que foi uma luta para conseguir. Porque é uma coleção da NECA, se eu não me engano. Que fez todos esses monstros, né? Os vilões do terror. Tem o Fred Kruger, o Jason e tudo. Então, eles fizeram todos esses famosos. Mas isso, lógico, que não foi vendido aqui no Brasil, né? Era só importado. Mas, graças ao Mercado Livre, né? E aos nossos amigos colecionadores, foi possível que eu adquirisse, então, esse mimo. E é o mimo, é o monstro das melhores cenas, né? Uma das melhores, né? E quando você vê no documentário, tudo que aconteceu por trás, né? É sensacional. Sim. Como que eles construíram aquela barriga que abria. E chamaram um ator. Nem sei se era ator, né? Mas que não tinha os braços. Pra fazer justamente, pra pegar o momento depois que o monstro abri e comia o braço do ator, né? Essa montagem é ótima também. É incrível. Porque é no ritmo certo, assim, né? Não, e eles contaram, né? Que eles fizeram, inclusive, uma prótese facial pra colocar nesse ator, pra ele ficar parecido com o ator que faz o médico. Não, e o... Pra fazer depois o pescoço, né? Se, sei lá, se destacando do corpo, né? E aquelas tiras todas ali, esses eram com, tipo, plástico, né? Plástico que eles iam reciclando. Um processo bem maluco, assim. E aquilo ali era muito tóxico, né? Sei lá, tinha muito gases tóxicos ali no ar e tal. E aí eles iam filmar a cena com... E era um... Tudo era um take único, né? Porque se desse errado, tinha que criar tudo de novo. Porque era artesanal o processo inteiro. E aí, antes de filmar, o Carpenter falou, mas a gente acabou de jogar fogo, né? O personagem acabou de jogar fogo e a gente precisa de ter um fogo na cena também. Do pescoço do estacano. E aí ele disse que na hora que começou a gravar o fogo com o negócio ali do ar, deu uma explosão gigantesca no estúdio. Cara, o balão de estúdio foi perigoso, né? Foi super perigoso e teve que montar tudo do zero, né? De novo. Porque é isso. Você perde ali um boneco perfeito, todo aquele processo. A gente ficou meses trabalhando naquilo, né? É, não, imagina. Fazer o filme foi uma aventura também, né? Eles filmaram, inclusive, no lugar frio, né? Pra caramba. Então foi tudo, assim... O que você vê no filme tava acontecendo no set mesmo. Não tem nada criado, assim, na pós-produção, a não ser, claro, as cenas de made painting, né? Que são os cenários que são colocados depois ali. É, e eles não estavam na Antártica. É. E aí também tem que dar o crédito pro Albert Whitlock, que também trabalhou com os efeitos visuais e ele é um cara que trabalhou com o Hitchcock em Os Pássaros, né? Então, um veterano e também da indústria e que o Carpenter trouxe pra poder ajudar na construção dos cenários, principalmente, né? Agora, a gente tá falando, né, tudo dessas pessoas, desses profissionais que certamente merecem ter o crédito dividido com o Carpenter por O Enigma do Outro Mundo, mas falando do trabalho do Carpenter como diretor, tem essa cena do desfibrilador, né? Nossa, essa cena é muito boa. É um trabalho de direção fantástico, porque o que acontece? O Carpenter mantém a nossa atenção em outras coisas durante o tempo todo. Então, você tá prestando atenção na desconfiança ali entre os personagens, você tá preocupado com o cara lá em cima da mesa, né? Tem um que tá com um bisturi, né? Ele pega um bisturi, assim, então, no... Ele esconde, você vê só, assim, no plano detalhe, né? Em primeiro plano, assim, você vê a mão dele escurando o bisturi. Então, tá em toda essa tensão construída ali e você jamais vai imaginar que na hora que ele vai dar o eletrochoque no cara, que a barriga dele vai atingir e colher o braço. E na hora que fecha e o braço sai, né? Que decepa tudo. Aquilo é tudo tão realista, né? É. E eles fizeram realmente com a montagem ali, né? Os cortes direitinho pra você acreditar que é mesmo o cara que tava ali em cima que... É, a montagem pra mim é... Que tá sendo destroçado. E aí sai aquela... Excelência. Aquela coisa da barriga dele e depois a cabeça arrebentando e puxando. Aquilo dá uma agonia, né? É, e o lançar chama sem funcionar, né? É. Ah, se essa chama sem funcionar... Gente, a hora que sai as perninhas da cabeça lá no chão e vira aquela aranha... Fã fantástica. Pira totalmente, né? Aquilo ali, você fala assim, gente, que loucura, o que que tá acontecendo aqui, né? E o tanto que é interessante isso. E esse é o ritmo, né? Esse ritmo. É. Aí é a presença do Carpenter mesmo. Você saber conduzir uma cena dessa. Sim. E te envolver desse jeito e você ficar... Cara, o que que vai dar isso aqui, né? É. E ao mesmo tempo tem outras sequências em que precisa ser uma coisa mais calma, mais de tensão, assim, mais de prestar atenção, né? Então, assim, ele consegue exatamente orquestrar isso, assim. Momento do filme que vai precisar dessa rapidez, né? De que várias coisas estão acontecendo, você tá prestando atenção em várias coisas. Outros momentos, aquele, por exemplo, quando eles estão ali explorando ali a estação norueguesa lá no início do filme, que é uma coisa mais de observar. Mas aquilo também cria tensão, porque eles estão chegando num lugar que eles não sabem o que vão encontrar. Mas é diferente desse, né? De uma tensão, assim, nervosa. Aquela já é uma tensão mais de observar e tudo mais. Isso eu achei genial também. E essa coisa do... essa figura da cabeça com uma aranha, eu lembro de ter visto isso de, sabe, em arte, assim, eu tenho quase certeza que eles devem ter tido referências de arte mesmo, de pessoas que fizeram objetos mesmo de artes plásticas. Tipo, tem um artista que se chama... que é um pintor francês que se chama Odilon Redon. The Smiling Spider de 1881. Quem não conhece, dá uma pesquisada no Google, porque é bem essa aranha com uma cara, assim, sabe, de uma pessoa, assim, e eu achei que tem tudo a ver. Sobre tensão, acho que a cena da agulha encaixa também, porque sem trilha sonora nenhuma, né? Ah. E é justamente isso, assim, um a um, um processo todo, você vê que é, tipo, muito bem pensado, né? Cada ceninha. O filme todo, assim, todo é como se fosse um grande quebra-cabeça e o espectador vai tendo pecinha por pecinha, né? Pra mostrar, tipo, não, tem os noruegueses. E aí você vai entendendo as regras do jogo, né? Tipo, não, a criatura não morre se você atirar nela, ela morre com fogo. É o lance de cada célula funcionar individualmente, cada parte funcionar individualmente, né? É pedacinho a pedacinho, e no final não é muita coisa, né? Então, tem todo esse mistério também que eu acho que ajuda muito esse clima do filme. Com certeza, né? Esse, o teste de sangue ali com a agulha é também outro momento, que você já tinha sido pego de surpresa na hora do disibrilador. E aquele te pega de novo. De novo. Porque você não tá esperando em nenhum momento que vai saltar um troço de pente do sangue, né? E ele vai indo um por um. Um por um. De aqui, aquela tensão, né? O que vai acontecer? Se não é que ele encostar a agulha ali, né? E eu acho incrível porque, de novo, o Carpenter brincando com as nossas expectativas, né? Personagens que a gente jurava que, tipo, estavam contaminados na hora que o Kurt Russell coloca a agulha e não tava, né? Tipo, o cara do cachorro, o Clark. Que eu jurava, desde o início, não, esse já foi infectado, com certeza. Tanto que ele tava com a navalha, queria matar, Ah, com certeza, já era. E não, no final não. E depois o outro lá, que era o que... A gente até esqueceu dele. A gente tinha esquecido, é. Ele não tinha demonstrado nada, tava de boa, e aí na hora que coloca a agulha, o bicho sai, né? Não, e a agonia que dá porque os outros estão todos amarrados ali, né? O cara se transformando, a cabeça dele explodindo ali do lado. Do lado, né? E os outros lá amarrados, sem conseguir sair. Sensacional. Ai, ai. Não, é muito bom, gente, esse filme, assim, tem cada cena, incrível. E eu adoro essas... Tem outra lacuna também, que eu gosto muito, que é... Tem o personagem do médico, né? Que é um dos mistérios, assim, porque ele é o que encontra a roupa do McCready lá, rasgada, no meio da neve. E depois, o McCready encontra ele, ele é um corpo carbonizado. Você não sabe o que aconteceu e o Carpenter não vai te explicar até o final do filme, né? Então, de novo, uma lacuna que te deixa na posição de, tipo, eu não sei o que tá acontecendo aqui, eu não consigo confiar em nenhuma versão de ninguém, de nenhum personagem, né? É. E tem outras coisas absurdas também, tipo, o cara que montou uma espaçonave lá quando ele tava preso, né? Ele monta uma espaçonave quase inteira, sabe? Você fica... Caramba, toda hora você tá duvidando ali do que tá acontecendo, né? É, esse espaçonave aí, no caso, eu acho que já é, porque ele já é o alienígena, né? Então, eu acho que ele já tem essa... É, mas com que material ele montou aquilo, sabe? É, material realmente. É um subsol, né? Outro que eu acho massa também é ele abordando ali o surto, né? O cientista que vai lá e descobre como que a coisa se procede, né? Tipo assim, como é que vai ser isso se se alastrar pro mundo e aquilo dá um surto nele, assim, de, nossa, pronto, eu vou ter que, de alguma forma, conter isso só aqui, entre a gente, né? Só que aí ele surta tanto que ele é preciso ser preso, ser contido e tal. É. Aí eu fiquei pensando nisso que é uma possibilidade, né, também. Conhecer, porque o não conhecer, o não saber, não entender nada te deixa de um certo modo, mas também o entender pode te levar a um surto, pode te levar a um desespero, pode te levar a outro comportamento também que não vai ser um de sobrevivência, assim. Então, ele trabalha esses modos de lidar, assim, que são bem interessantes. Esse médico que sabota, inclusive, tá no original também, né? Só que aí é uma outra pegada, assim, ele sabota pra... Porque ele não quer que façam mal à criatura. A criatura é mais evoluída que nós humanos, então não pode machucar. É um total científico. Mas também tem esse médico que sabota. E o personagem do Kurt Russell, eu adoro porque é isso, é um cara super marrento, que, tipo, claramente é o mais preparado ali em quesito liderança, né? Mas não quer ser o líder, então fica nesse jogo de, tipo, não, cara, não me enche o saco, resolvam vocês, mas ele tá sempre sendo puxado pra ação, né? E ele tem uma vibe muito de faroeste, assim. Não sei se vocês sentiram isso, assim, tipo, do cara que não quer se envolver, mas acaba se envolvendo. E acho que o filme todo tem, passa muito esse sentimento, né? Até tem no início quando o líder vai matar o norueguês, né? Tipo, é muito muito rocks também, que ele pega pistola, ele quebra a janela com a pistola, ele dá um tiro, né? Então, eu acho que tem muito essa vibe de faroeste, o final do filme é muito duelo, né? Tipo, um homem, um outro homem, um não sabendo quem que vai puxar a arma primeiro e quem que vai matar primeiro. Eu adoro esses momentos. e acho que o Kurt Russell tá super, tem super a ver com isso, com esse vilão, herói de Wester, espaguete, né? É, eu concordo muito. E o Carpenter tem, primeiro, essa relação, essa admiração pelo cinema do Hawks, né? Tanto que um dos primeiros longas dele é o Assalto à 13ª DP, que é uma refilmagem ao seu modo de Rio Bravo. Sim, incrível. Onde começa o inferno, né? Aqui no Brasil. E, de novo, ele muda também, né? Ele transforma em uma outra coisa. Assim como ele faz aqui com o Monstro do Ártico e transforma nessa maravilha, ali ele transforma, claro, bem diferente, porque Rio Bravo é um filmaço. E ele faz, ele faz uma outra coisa, ele vai para um, transforma num éster urbano, né? Dentro de uma delegacia. E é incrível também. E depois, mais à frente, na carreira, ele fez o Vampiros, que é um faroeste com vampiros. É verdade. Vampiros e John Carpenter. É muito bom também. Então, ele tem, ele está sempre rondando, né? Ali, o Western também está sempre rondando ali as referências do diretor. Assimilando gêmeos. Tem chapéu de cowboy, os que o McCready usa, né? A gente também tem que citar a trilha sonora de ninguém mais, ninguém menos que N. Morricone, né? E aqui, uma trilha minimalista, né? Incrível também, com aqueles acordes ali no início e durante o filme você quase nem percebe, né? A presença dessa trilha sonora. O que, para o Morricone, é até algo que a gente estranha, né? Porque, geralmente, as trilhas dele sempre saltam, né? nos filmes, principalmente ali nos Westerns, no Spaghetti. E as colaborações dele com o Sérgio Leone, né? Com o Tornatore também. São trilhas sempre muito marcantes, né? É o primeiro filme que o Carpenter faz sem ser a trilha dele, né? Dele mesmo. Eu não sei se é o primeiro, né? Mas ele, geralmente, é o compositor dos próprios filmes, né? É. Eu não vi por que esse teve algum motivo especial. Ou se ele só dele não ter feito, né? Ou se ele só quis trabalhar com... Nem comenta, né? No documentário ele nem chega a falar sobre isso. E, curiosamente, foi indicada o Frambeza de Ouro, né? Essa trilha sonora. Às vezes, ele quis até por ter esse aspecto de Faroeste mesmo, assim. Ele já estava bem consciente, sabe? Uhum. É. Mas, e o final? O final, ele gerou uma certa apreensão na época, né? Porque ele foi considerado muito pessimista. Então, chegaram até a filmar um final alternativo. Embora ele nunca tenha sido exibido, né? Mas, segundo o Contam, esse final alternativo mostraria o Cushing a ser sendo resgatado e depois fazendo um teste de sangue numa cidade pra mostrar que ele não estava infectado. Não. tripéssimo. Mas, cara, o final é maravilhoso, né? Muito. Os dois personagens ali que sobram com a garrafa de uísque, né? Inseparável companheiro do Mike Brady. E eles tendo aquele diálogo, né? E agora? O que a gente vai fazer? E termina assim, né? Tipo, vamos beber no final do mundo. É o que resta, né? Eu acho muito bom. Eu acho que termina perfeitamente. entendo a preocupação por questões, né? De público e tudo, mas eu acho que eles foram, assim, precisos. Ainda bem que não inventaram de mexer e ficou esse final mesmo. É. Inventar final feliz pra esse filme, assim, ia quebrar tudo, né? É. Sei lá, um helicóptero que aparece do nada salvando os dois ali. É. Não, vamos acabar realmente no suspense ali, no ápice ali do momento. Você não sabe quem tá infectado, tem várias teorias que giram em torno disso, né? Que falam que o o personagem do do Keith David, né? Não respira nessa cena. Nossa! Que só o do Kurt Russell tá soltando aquele vaporzinho, né? Então, por isso que ele tá infectado. Ou então um negócio que o diretor de fotografia fazia em alguns momentos que eu nem percebi muito durante o filme, mas depois realmente ele faz que ele coloca meio que uma sombra bem de leve, assim, no olho de quem tinha sido infectado em vários personagens ao longo do filme. E nessa cena o personagem do Keith David tá com essa sombra, né? E o do Kurt Russell tá normal, assim. Mas tem uma porrada de teoria falando que é um, é outro, que é os dois, que não é nenhum. e tem jogo do Enigma de Outro Mundo que mostra que os dois eram humanos no final. Tem o jogo? Tem o jogo de Playstation 2 e eles aparecem no final como humanos e não infectados. Então, assim, tem muitas teorias. Mas é a brincadeira justamente essa, né? Nunca vai ter uma resposta definitiva, né? Lide com isso, né? Que é exatamente isso que a gente passa o filme inteiro, assim. Que é lidar com isso, que você não sabe, que você desconfia. E aí, vai ficar na paranoia, vai querer, sabe, determinar. É, porque, assim, um filme inteiro de personagens individualistas, assim como o Parasita que tava atacando eles no início, né? Personagens que não conseguiram trabalhar em conjunto e resolver aquela situação. É cada um tentando sobreviver por conta própria. E aí, é isso. É esse paralelo com essa criatura também que tem partes individuais. Mas é isso. Um filme onde que trata a humanidade desse jeito, sabe? Não pode ter um final feliz. E o Carpenter tem uma fala muito bacana no documentário que eu até traduzi. Ele fala isso, que é um final inevitável. Ele fala Esse é um filme apocalíptico. É o fim do mundo. Não vem de bombas caindo. Vem de dentro de cada um. E não há nada que você possa fazer. A coisa pode ser uma metáfora pra muitas coisas. Doenças, AIDS. Mas é também a falta de confiança que está no mundo. Países, pessoas. Não confiamos em ninguém. Não sabemos em quem confiar. Então, é... Aquela cena é... É o... O mundo vai acabar por causa disso. Por causa de desconfiança. Porque a gente não consegue ter essa vulnerabilidade de realmente confiar nas outras pessoas, né? É. Perfeito. Porque é isso. É... O convívio social, né? Exige que você tenha um nível de confiança em alguém. Em alguma coisa. Em algum processo. Até pra sair de casa você confia que você vai voltar, sabe? Tipo... O cotidiano exige, assim. Então, eu acho que o filme termina como ele falou. inevitavelmente tem que ser sobre isso também. É. Confiança em... Confiança em político, sabe? Que é um negócio que a gente está... Tão de gente arrependida por ter confiado em pessoas, né? Que a gente está podendo perceber. Confiando em... Em parentes que a gente achava que não, nunca vão apoiar tal candidato, né? E no fim... E é isso. Essas quebras, né? Isso é muito unilista e é isso que o Renato falou no início. É o filme... É muito atual hoje por conta disso. Infelizmente. O que vamos fazer? Tem uns comentários meio interessantes que eu peguei. Isso é IMDB puro, tá? Mas... Eu achei muito engraçado porque... Tem foco o bar. Tem foco... Eu achei... De novo o negócio do faroeste que o roteirista ele disse que escreveu pensando em Harrison Ford e no papel principal, né? E Clint Eastwood também. Então, de novo... Já pensou? Já pensou? Sempre tem coisas totalmente diferentes, né? Totalmente diferente. Porque o Kurt Russell ele tem, é claro, essa parceria com o Carpenter, né? Fizeram vários filmes juntos nessa época mas ele tem cara de ator pra fazer esse tipo de filme. Super. Você não imagina o Clint Eastwood fazendo um filme de monstro como esse, né? O Harrison Ford ainda vai, né? Porque o cara fez Star Wars e tudo e de certo modo ele esteve envolvido com criaturas, assim, né? É. Mas o Clint Eastwood você não imagina, né? Não. Não imagino. Outro detalhe também que eu acho incrível que dá uma cara muito de filme B pra Enigma de Outro Mundo que eu adoro que é esse pôster que tem inclusive no DVD ali que, assim, não tem nada a ver com nada e é maravilhoso porque o artista o Drew Struzan, né? Criou esse pôster numa noite só e sem ver nenhuma foto de nada do filme. Ele realmente foi... deve ter pego um pitch ali do Carpenter e criou essa capa icônica de um homem com a luz na cabeça, né? É maravilhoso. Maravilhoso esse cartaz do filme. E bem diferente dos outros cartazes pelos quais o Struzan é conhecido, né? Que são esses pôsteres dos filmes do Spielberg, né? Que tem o desenho dos personagens, né? Um traço bem característico. Esse aqui ele é bem diferente e é incrível mesmo. É simplesmente isso. The Thing. Exato. Você viu... Como é que chama o filme? The Thing. Então, desenhar alguma coisa que tem a ver com o Ártico, né? E eu vou botar isso. Mas acaba que se tornou mesmo um dos cartazes mais icônicos dessa era. E pra fechar, eu vi... O filme foi um fracasso enorme, né? Que nem a gente falou no início. E o Carpenter ele ficou muito mal porque é um dos filmes favoritos que ele adorou fazer o filme. E... E na época, assim, ouvindo crítica e até de fãs fervorosos dele mesmo. E aí ele fala que uma crítica que ele pegou muito mal foi do Christian Naibai, Nibi, que é o diretor do original, o Monstro do Ártico. E... E que ele denunciou, assim, publicamente o filme falando que se você quer sangue, vá ao açougue. E que, de forma geral, esse filme é um comercial terrível pra whisky que o Kurt Russell bebe durante o filme. Então, assim, você realmente receber a crítica do diretor do filme que você ama, que você colocou até em Halloween, né? Numa das cenas lá, tá até na TVzinha passando. Deve ter sido um baita golpe, assim, no estômago do Carpenter. Tadinho. Realmente. É. Bom, indo pras considerações finais, né? Pegando aí carona nas palavras do Antônio, eu também, assim, da filmografia do Carpenter, pra mim, eu acho que é o meu favorito. De filmes de terror e ficção científica, também eu colocaria entre os meus favoritos. E muito porque, por causa disso que a gente comentou aqui, né? Desse cuidado artesanal na feitura do filme. De tudo que a gente está vendo ali, em cena, ser o que estava no set, né? De todo o cuidado que foi pra criar aquilo, da aventura, que foi isso também contaminar, né? O filme em si. Você pensar que até os créditos iniciais, né? O título foi feito de uma forma artesanal, né? É verdade. O cara criou aquilo ali, parece que no fundo do aquário, ele colocou o título ali, foi queimando um plástico por trás e iluminava pra poder criar aquele efeito, né? Das letras aparecendo. Então, assim, é um cinema que não se faz mais hoje em dia. É um cinema que já virou filme de época, né? No seu making of. Se você pega o filme de 2011, o que eles tentam fazer ali com o CGI, não chega nem perto do que que o Rob Bottin fez aqui com os efeitos práticos, né? Eles tentam ali recriar até as criaturas, essa que tá congelada ali no início do filme, né? Que tá com o rosto dividido, tentam recriar aquilo ali, mas não chega perto, fica um negócio feio, esquisito, fake. É até, assim, um filme que ele tem esse espírito do original de pirar, assim, de criar uns monstros, né? De pegar justamente essa possibilidade da criatura virar o que ela quiser, e ele tem cenas realmente muito assustadoras do ponto de vista do monstro, né? Mas, de novo, não chega perto do impacto visual que esse filme dirigido pelo Carpenter cause. Dá saudade de ver filmes assim sendo mais feitos. Acho que atualmente tem até uma onda, né? de tentar voltar a fazer mais efeitos práticos. O Guilherme Del Toro é um cara que ainda investe muito nisso, mas eu acho que é um cinema que realmente não tem mais como ser feito hoje em dia, porque tudo que envolve, né? Não só a grana, mas também o tempo pra poder fazer uma produção dessa, né? Tudo hoje é muito mais corrido, os estúdios não se arriscam mais com esse tipo de coisa, a possibilidade de acidentes no set, né? Hoje é impossível você imaginar um estúdio correr o risco que eles correram com isso aqui. Então, eu acho que tudo teve realmente ali uma época e eu acho que aqui a gente tem um exemplar que deu muito certo e que a gente gosta tanto, né? Por isso, né? porque tudo acabou funcionando muito bem nesse pacote, né? Sim. Mãos de artistas mesmo, mãos literalmente, né? Isso eu acho fantástico no filme. E pra citar um que é novo e que usa de CGI que eu acho que tem tudo a ver com esse filme é o do Alex Garland, o Aniquilação. Inclusive, essa coisa dos monstros, né? Essa coisa do disforme do que se assimila as formas se assimilam umas nas outras, né? Formas de diferentes criaturas e essa coisa da identidade porque pra mim isso também ficou bem marcado no filme porque além da desconfiança do outro eu acho que tem um pouco também da ameaça da sua perda de identidade nessa coisa de que o que vai diferenciar o humano dessa outra coisa? Sabe? Como que eu vou me diferenciar nisso? Então eu acho que pensar nisso também nessa coisa do que te faz único não te faz uma massa não te faz algo igual a qualquer outra coisa também perpassa o filme assim então é bem filosófico nesse sentido e que também dialoga com o filme do Alex Garland. com certeza é um filme influenciado por esse aqui e que tem no elenco só mulheres e curioso porque eu tava aqui pensando tem um resquício de feminino no filme do Carpenter porque ali na primeira cena quando a gente conhece o personagem do Kurt Russell ele tá jogando xadrez com um computador e a voz do computador é feminina quando ele perde ele perde a jogada de xadrez e aí você você até ela também fala as jogadas né você jogou e tal eu vou fazer isso é uma voz feminina e que e também tem essa coisa da diferenciação ali né dessa questão do que é humano do que não é ele comenta ele dá uma pincelada nessa questão da máquina né e eu queria comentar também que o Chris Carter que é o criador de Arquivo X é um grande fã do Carpenter e eu sou um grande fã eu sou uma grande fã dele porque ele fez Arquivo X que é uma das minhas séries favoritas e no oitavo episódio da primeira temporada de Arquivo X ele faz uma homenagem ao Enigma de Outro Mundo é basicamente a mesma história assim o Mulder e a Scully tem que ir até uma base uma base de pesquisa não estação de pesquisa na uma área gélida também porque tem um grupo de cientistas que aparentemente se suicidaram então eles vão lá pra saber o que tá acontecendo e quando chega lá tem esse cachorro bravo enfim então é um episódio todo em homenagem ao Enigma de Outro Mundo do Carpenter e que assim o tempo todo que eu vi o filme do Carpenter eu ficava me lembrando assim de Arquivo X porque tem tem muito também Arquivo X é muito influenciado pelo trabalho dele e outro diretor que é muito fã do Carpenter é o Kleber Mendonça filho porque inclusive os créditos iniciais de Bacurau são exatamente iguais os créditos iniciais aqui do Enigma de Outro Mundo só as estrelas e ali aparecendo os nomes né e depois o plano da terra só que vai ter uma diferença óbvia entre os dois filmes porque o disco voador é outro mas o objeto não identificado é outro mas tá ali e claro durante o filme também tem várias referências a presença né do a influência do Carpenter tem a sentida e tem uma música que foi composta pelo Carpenter que tá na trilha sonora do Bacurau mais direta também impossível tem também um filme que eu indicaria pra quem gosta aí do Enigma de Outro Mundo que é Colapso no Ártico é um filme que é mais recente saiu direto em DVD aqui no Brasil e ele tem certamente uma influência desse filme do Carpenter e também a gente pode pensar sei lá em O Nevoeiro até o fim dos tempos do Shyamalan tem alguma coisa ali se você parar pra pensar porque tem essa questão ambiental né mais do que essa do simplesmente de ter o alienígena né mas então procurem Colapso no Ártico dirigido pelo Larry Fassenden é um filme bem interessante aí que também é situado nesse ambiente gélido né o nome original é The Last Winter de 2007 é uma coprodução Estados Unidos e Islândia procurem aí eu acho que quem curte The Thing também vai gostar desse eu também tenho um filme pra indicar assim ótimo pra quem é fã do The Thing porque é body horror também sabe na veia que é o Do Além de 1986 dirigido pelo Stuart Gordon é um dos filmes assim que eu acho incrível incríveis incríveis então eu recomendo comecem por Do Além vejam coisas do Stuart Gordon que eu também acho o cara super subestimado e vejam mais coisas do Carpenter porque ele a gente esqueceu tem até outro boneco aqui do boneco action figure do Renato action figure que é o Snake ali de Fuga de Nova York outro filme incrível Fuga de Los Angeles então assim vejam mais John Carpenter também e antes desse filme na verdade ele ele conseguiu né tipo fazer esse filme pelo Universal The Thing porque ele tava ganhando notoriedade por causa desses filmes né eles tinham acabado de fazer o Fuga de Nova York exatamente ele ganhou uma notoriedade tipo a galera tava vendo ó esse cara é massa e aí contrataram já tinha um sucesso imenso do Halloween né exatamente então assim tem toda uma carreira a ser explorada sim sim sem dúvida merece demais Antônio valeu muito pelo papo pela presença pelas dicas de filmes valeu e a gente te espera aqui pra mais um papo em breve sem dúvida não faltará o convite ok estarei aceitando e a gente agradece demais também a audiência de você que esteve conosco até aqui em mais esta edição do podcast em foco acompanhe o cinematório nas redes sociais procure a gente aí no Instagram no Facebook no Twitter conheça a nossa campanha de financiamento coletivo e se você quiser mandar um recado é só escrever pra contato arroba cinematório ponto com ponto BR assine nosso feed acompanha a gente também no Spotify pra você curtir aí outros episódios do Enfoco e os outros podcasts da casa então é isso gente até a próxima beijo um grande abraço pessoal até mais tchau tchau tchau